O modelo é um veículo de passeio para uso urbano e tem autonomia para trafegar numa distância de 100 a 150 quilômetros. Além de não poluir o ambiente, pois não emite o gás carbônico na atmosfera, o carro elétrico é mais econômico. O custo por quilômetro rodado do carro elétrico é 75% menor do que de um veículo movido a gasolina. É um símbolo importante para todos da inovação, trabalho desenvolvido já pela Eletrobras Itaipu e o primeiro carro oficial da esplanada 100% elétrico. Acho que isso vai muito ao encontro dos compromissos que o Brasil tem nos protocolos internacionais da redução de emissão de gases do efeito estufa, do aquecimento global. Nós vamos fazer a nossa parte, seja na geração do nosso combustível cada vez mais limpo, seja de poder manter a nossa matriz sempre renovável. O carro cedido ao ministério faz parte do programa Veículo Elétrico, que existe há 10 anos. O programa Veículo Elétrico é resultado de uma parceria entre a Itaipu Binacional, uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do planeta, e a KWO, uma empresa suíça de geração de energia. A frota do programa reúne ainda veículos compactos, ônibus e até um avião de pequeno porte, tudo movido a energia elétrica. A grande preocupação nossa é essa, gerar energia elétrica limpa. Agora, junto com essa geração de energia elétrica, nós desenvolvemos também essas outras atividades, todas voltadas à geração limpa de energia, todas voltadas a termos um planeta mais limpo em termos de emissões.